Bom dia, guerreiros do bem! Aqui quem vos fala com vocês é o artista plástico Marcos Rodrigues. Estamos hoje aqui, na manhã dessa terça-feira, para iniciar, aliás, para concluir o nosso estudo sobre as políticas comuns, e a política do bem comum, e sobre o Coríntios 13. Ontem fizemos a leitura do Coríntios 13 e hoje vamos falar sobre essas duas políticas, as políticas convencionais e as políticas humanitárias e Coríntios 13. E você vai me perguntar, como eu falei ontem, por que política e Coríntios 13? Então, eu vou lhe explicar. Toda vez que você toma um partido, você faz política. Então, quando você toma o partido do amor ao próximo, você tomou, você está fazendo política. Então, que a sua política seja do bem comum, não a política egoísta que vem sendo propagada há mais de 28 milhões de anos aqui no nosso planeta Terra, certo? Seja você um divulgador, um expansor, um co-criador do bem e do amor próximo no nosso planeta e não mais um político das políticas convencionais, certo? Eu gostaria que vocês... deixa eu colocar... Na magia, nós usamos uma taça com água, magia crítica, e uma espada, uma d'água flamengo. Tocamos um no outro, como batizando, aqui é um símbolo de conhecimento, conhecimento masculino com conhecimento feminino, certo? Então, temos aqui... Deixa eu colocar aqui a espada... Temos aqui a razão de tudo que se está na Terra. Que você possa beber da taça de Jesus Cristo, da taça do amor para com o próximo, certo? Então, faço o seguinte... Deixa eu colocar aqui um pouquinho esse vídeo... Espera aí... Então, veja... Recomendo a todos vocês que estão nos assistindo, que assistam as palestras do Dr. Eric Couto... Essa aqui é falando sobre Jesus Cristo... Tem essa outra aqui, ó... Gente... O amor... O amor é a única coisa que aumenta a sua frequência vibracional. Sugiro que vocês estudem o Dr. Eric Couto, tanto na palestra Jesus Cristo, como no amor, né? Porque essa é a nossa próxima política dos próximos milênios aqui na Terra. Eu queria que vocês pudessem entender bem isso. Então, vamos voltar para o início do nosso... Do nosso... Do que foi... É... Falado. Certo? Então, veja... As políticas convencionais foram geradas a partir da saída dos povos da Atlanta. Onde essa egrégora negra de nós capelinos que reencarnamos aqui na Terra, né? Junto na raça adâmica. Criamos aqui na Terra uma crosta de uma energia densa negra dos nossos pensamentos. E, com isso, surgiu as políticas convencionais. Que é aquela onde o eleitor, né? Agora é eleitor, né? Antigamente eram os felas, que eram os escravos no Egito. Era os... Os feudais, né? Os homens feudais, que eram escravos do seu feudal. Era... Deixa eu dar uma paradinha aqui, tem um carro de som. Então, é isso, veja só. É... Só por meio do conhecimento, minha gente. Hoje, nossas faculdades criam escravos de alto padrão. Homens mentalmente e mulheres programados para se tornarem apenas trabalhadores de alto padrão. Nos seres pensantes. Você estuda tudo o que você precisa para o seu... Para ser um excelente empregado. Mas você não entende nem 50% do que foi lecionado na sua faculdade. Não é verdade? E quando aparecem os autodidatas que estudam e que eles demonstram conhecimentos iguais aos seus ou até superiores, você fica com... Veja... Estude. Estude tudo. Leia tudo. Leia, 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 leia sempre. Se você ainda não está estudando, se você não está procurando conhecimento, procure conhecimento. Porque ele é a chave que abrirá as portas para tudo. Se você não tem... Olha... A chave da liberdade é o conhecimento. Certo? Conhecimento é a chave da liberdade. Quando você tiver conhecimento, você não vai deixar que pessoas lhe escravizem mais. Manipule sua mente. Você vai parar com esse negócio de esquerda e direita. Quando o povo descobrir que o poder emana dele, que não existem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, presidentes, todos eles são empregados públicos e até os reis. Eles precisam de você, que é gerador de riqueza, para mantê-los ricos. Quando nós descobrirmos que somos... Espera um pouquinho pessoal, venha com o carro aqui. Quando nós descobrirmos que nós somos a fonte criadora de riqueza do planeta, que se juntarmos forças, desenvolveremos a república de Platão, onde homens de bem e do bem cuidarão, cuidarão, cuidariam do bem comum de todos. E que nós somos essa fonte de riqueza. Então, acabou. Você vai perceber que você não precisa vender seu voto para... Então, o que é que acontece? Você não vai precisar vender seu voto. O homem que vende o voto, ou a mulher que vende o voto, ele está fadado a quatro anos de fome. Porque ele vende por uma cesta básica, ele vende por 50 reais, ele vende pela chapa, pela carteira de habilitação e vai passar quatro anos de desempregado. Porque ele não tem mais força de cobrar aquele empregado que ele elegeu, para cuidar dos seus interesses, que gera emprego para ele. E aí vem outra coisa. O político. O político que entra lá e que pega todo 70, 80% do dinheiro do povo, para montar suas contas, suas empresas, e fazer com que essas pessoas passem fome, essa pessoa vai passar pelo julgo do julgamento da própria consciência, no julgamento divino. O julgamento da sua própria mente vai cobrar caro por isso. Certo? Deixa eu falar para que você possa entender direito isso. Jesus falou que Deus não deixaria nenhuma das ovelhas dele se perderem. Mas você vai se auto julgar. Certo? Você vai se cobrar de você mesmo o mau uso do poder que você fez. Os políticos que estão usando da magia negra, colocando jovens na criminalidade, para depois matar esses jovens na magia negra como oferenda a Moloque, vão ter problemas espirituais milenares. Bom, isso é com vocês. Vamos agora falar da política do bem comum. A política do bem comum é a nova política dos próximos milênios. é a política crística, humanitária, a sociedade crística, a sociedade divinista, a sociedade de uma economia solidária, onde todos nós juntaremos forças para criar empresas, para criar conforto, saúde, tudo, para que todo mundo possa ganhar de forma igualitária. Se fará primeiro, toda produção de alimentos ficará primeiro para quem produzir, para a nação que produz. Se o Brasil hoje é o maior produtor de alimentos do planeta, 50% fica para o Brasil para seu consumo interno. E o que não for para ser usado é vendido a outros países. E a gente vamos fazer isso. Aí vamos acabar com a fome. Segundo, iremos acabar com a ideia da escassez. Escassez de emprego. Escassez, não vai haver mais escassez. A escassez é um rito negro. Não vai haver mais escassez. O que vai haver é geração de renda para todas as pessoas. Todo mundo vai ter educação financeira para saber investir o seu dinheiro, se tornar, ter uma vida confortável com alimentação e com tudo o que é mais do que necessário para o seu bem-estar, com educação igual a de um rei. A do príncipe da Inglaterra, a da rainha da Inglaterra, a do presidente da república, a do vereador, a do deputado-esteador, conhecimentos iguais. A história vai vir à tônica. Arqueologia vai vir toda à tona. Ninguém vai ficar com conhecimento guardado só para si. Os conhecimentos helenísticos da época do Egito vão vir à tona. Todo mundo vai ter controle total da sua mente, dos seus poderes, da sua irradiação eletromagnética, eletrônica, elétrica, magnética e quântica. Você vai se tornar um Deus, certo? Vamos acabar com a indústria farmacêutica porque nós vamos nos autocurar, certo? Vamos colocar a nossa vida com pensamentos positivos e com amor. Só o amor constrói. Só o amor constrói. Quando você vibra no amor, você emana energia positiva e de amor para você mesmo, para o próximo, para a humanidade, você vai fazer com que se prorrogue seus tempos de vida. Lembra que houve um senhor na Bíblia que viveu 900 anos, vamos voltar a viver isso, certo? E então, minha gente, tudo que foi deturpado pelas igrejas, empresas para motorar sua mente vai ser apresentado à tona. E vai ser essa a diferença entre as políticas convencionais e a política do amor que vai ser implantada agora, nessa nova era, a era crística, a era em que o Cristo vai aparecer, vai reencarnar em pessoa, em outro corpo biológico para gerir o nosso planeta Terra. Aí muitas pessoas falam da nova ordem mundial. É um mal necessário que já está acabando. Ela sempre existiu. Sempre existiu. O poder na mão de poucas pessoas para controlar todo o planeta, sempre existiu, minha gente. Estão tentando agora, muitas pessoas das teorias da conspiração tentando, mas isso sempre existiu. Há 28 milhões de anos isso sempre existiu. E a gente vai ser extinguida agora, certo? Porque cada vez mais pessoas vão irradiar o amor, vão ver que a grosseria, mesmo que você se diga de Deus, mas você é grosseiro, você trata mal, você faz apologia ao crime, você não se divinou ainda, você não é um enviado de Deus, você não é uma pessoa humanizada ainda. Então, para que você possa entender isso, sugira a leitura, se desapegue das suas religiões que monopolizam suas mentes, se desapegue da esquerda e da direita, do lado político A, do lado político B, seja você o procurador dos seus interesses, certo? E lute apenas para o seu bem e o bem comum. se a sua ideologia apenas dá lucro a você, ela não é humanitária, seja ela religiosa ou seja ela política, política partidária. Porque política, tudo é política. E a gente tudo é venda, tudo é marketing, certo? Então, começaremos essa sexta-feira o estudo do livro de João Evangelista. E aqueles que quiserem nos acompanhar, muito obrigado. Muito obrigado a todas as 40 pessoas que visualizaram esses esses vídeos, né? Esses vídeos desse estudo. E gostaria de ter com vocês, junto com a gente, meus amigos do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Twitter, vocês são maravilhosos. E paz e luz que possamos beber todos na taça do conhecimento divino de Jesus, do bem, do amor próximo, da filantropia verdadeira, não da caridade interesseira que aprisiona, que faz coitados. nós, vamos ser grandes, nascentes para ser grandes. Muita paz, muita luz, muita bondade a todos. Que o amor de Cristo esteja em cada um de vocês e que vocês possam evoluir sempre. Amém. Assim seja.